Bora lá pessoal, vamos jogar da Quarry Eu não percebo termos de mecânica Só está a dizer para cortar a conduta É? Não roubo? Corta a conduta? Rouba, rouba Rouba Vou roubar Braço para destruir o motor É? Caminho escolhido Pronto, escolhi o caminho Vem comigo, amigo Vou te dar certo de volta amanhã Sem maldade, sem maldade Vou perder a pecinha, não vou É uma pecinha tão pequena A não sei que aguarde no cu Para nunca a perder Porque aí eu sei que não perco nada Por que eles olhavam como eles? Está bem no sítio Ei, Jacob Não, não, cara, por favor Não, não, não Oh, cacau Oh, cacau Oh, se eu não apanhasse Bate-lhe na cara Oh, oh There it is Oh, não, ok Pai, não Freak Uh, eu desejo que eu tivesse alguns singles Freak Tem moves Tem moves Tem moves Vou fazer a coisa toda não tecnologia Mas me levante, mundo Você achou que o Mestrage poderia ter, tipo, Charged os nossos phones, tipo, um pouco Não é nunca a sua culpa, não é? Movimento sexy Você sabe, você realmente deve Justo salvar para as emergências Só que não é Se não é, claro, é Se não é uma emergência Oh, bem Ele está a levar bullying Oh, o sorriso dele Cala de seu merdas E apetece-me muito A carinha dele Cala de seu merdas Seu filha da puta Ele, oh, e agora, caralho Já não me estou a rir, hein? Filha da puta Eu acho que vou Amigá-lo Amigá-lo Vamos ser amigos Nós somos amigos toda a gente Nós somos amigos toda a gente Uh, uuuh Damn, now we burn Yeah, well, maybe not everyone is looking for a hover Ok, ok Let's all put our little dick swank at the show on the road, huh? É, saí sempre por cima, pessoal Se nós somos sempre amigos toda a gente Quando nos tentarem picar e nós lidamos na boa Saímos sempre por cima Isto é um valor muito importante Não deixem que os outros Os irritem Ora, pra cima Você é muito mais mais inteligente do que eu E você é uma super hot star Quem gosta de qualquer chique que quer Ok, sim Keep dreaming, Junior Abigail, agora somos Abigail Que bonita Querido diário Hoje pus o dedo no cu e foi bom Será que... E não está a pintar, foda-se E não está a desenhar Caralho E aí Ei, né P argentinho Report status? Nós somos, oficiamente, kaipati Oi, mestres. Um desfile no topo. Ah, oi. Você está chegando à volta de volta, não é? Vamos coletar as nossas bolas e irmos longe desse mosquito infestido em trás. A porta está fechada, os bolas estão dentro. F***-me. Sim. Bem, é claro o que temos que fazer aqui. Ponto a pé. Formar nosso destino. Então, formar nosso destino, quero dizer, formar nosso caminho através deste louco e pegar nossos bolas. Ok. Vamos lá. Nós melhoramos não ficarmos em problemas. Eu não vou dizer se você não vai dizer. Sr. Herbert vai encontrar isso. Então o que? Eu só acho que é um bebe ou algo. Você nunca viu uma bebe nessas cerdas? Não, mas isso não significa que eles não estão lá fora. Ok. Ok. Ok, vamos fazer isso. Em três. Um... ... 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 O poder de pensar positivo. Por que eu sempre escuto a você? Porque eu sempre estou certa? Eu tenho certeza que eles vão pensar que era uma bairra. Oh meu Deus, relaxa. Eu acho que eu tinha matado alguém. Ok, bem... Eu vou dar uma olhada por aqui. Ensuremos que não perdemos nada. Vá, Nuts! Dois tubos. Não acredito que eu realmente vou perder todas essas lombos e lousas. Não poderia este lugar estar nas notícias? Estou relacionado com o incêndio. Foi aqui em Hackett Square e... Ora lá! Vamos ver... Cara, isto é gigante, meu! Gostava de fazer maçana assim. Tipo, em um acampamento destes. Deve ser ganda vibe. E está, é bonito. Está mesmo muito bonito. Mas... Está tudo é bonito, sim. Estava a ver se estava para ver o... Quarto oito... Quarto sete... Oh! Ok, ela consegue correr um bocadinho mais agora. Consegue andar mais. Um baloiço! Aí, vai para ir contra ele. Yes! O que é o baloiço empurra-me? Eu tenho mais força que caralho de um baloiço! O que é isto? Provas. Hã? Provas? Dica de segurança número 5. Provas. Todo mundo gosta de pesquisar. Ok. É só isso. Tem segredos nessas cerdas. Segredos divertidos. Segredos divertidos que, se você encobre-los, podem ajudar a proteger você da procuração criminosa. Depois disso, as histórias que você vai levar com você, são apenas histórias, sem a prova para levantá-las. Então, é hora de entrar no misterio. Pegar fotos. Ou encontrar peças de evidência. Ou não. Ouch! Espero que o Jacob não tenha visto isto. O que é isto? Os Dylans? Como é que tu sabes o cheiro do peido do Dylans? Espera lá. Como é que ela recunhe o seu logo? É do Dylans. Cheirou um peido é o Dylans. Hummm. Hummm. Há história aqui. Há história aqui que temos que desvendar. O segredo do peido engarrafado. O segredo do peido engarrafado. Pede o que é. Esta porta... Dá para entrar aqui. Este frasco esteve em sítios. Eu também acho que sim. Andaram a fazer cenas... Oi. Está ali alguém. Guard Fátima. Guard Fátima. Guard Fátima. O nome do jogo é The Query, e o objetivo é que tens de tomar decisões, ou seja, a cada decisão que tu tomas, não todas elas, mas algumas, levam-te para ser o teu futuro. Vamos lá. Vamos lá. Finalmente. Finalmente, agora lá. Vamos para onde? Vamos à praia, amigas. Time to let loose and vamoose the sea. Como assim, venderam a garrafa? Não sei. Não sei. Confident. É apenas o atingir. É o que você quer. Então, tu fagas? Eu quero dizer, de certa forma, fagas-la é... ... apenas ser você. Mas mais ou menos. De certa forma... ... você deveria ir até agora. Não sei. É muito tarde agora, de qualquer forma. Para o que? Você é o Nick? Não sei se você colocou-te lá. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ótimo. Boa carreira, Clark. Obrigada. Ok, então, hipotéticamente. Quero passar o jogo. Ao contrário. Se calhar vai haver outra live onde fazemos tudo ao contrário. Não sei. Estou só a tirar. Oh, está apaixonada. Então, por que você não pode? Summerfling. Nós vamos à escola, tipo, de quatro estados. Ele entende. Sim, claro. Mas... ... isso é nós. Você e o Nick. Podem ser diferente. Quando você tem o nome dele? Fale-o. Ah, já tenho o nome dele. Ele está em faculdade de fazer o presente. E-mail? Você é 93? O que está errado com o e-mail? Estás a falar o que? Mandar mensagens por e-mail? Estás a te conhecer, Abby. Oh, espera aí. Oh, mas a Lodge é assim. Vá aqui. Por que? Vamos lá. Vá-me, Grout? Uma última volta de vitória no campo? Também concordo. Eu faria o mesmo. Eu faria o mesmo. Eu faria o mesmo. Eu faria o mesmo. Eu ia dar uma voltinha. Eu sei que vocês vão dizer... Burro, burro. E pronto, fodeu. F, F, F. Mas eu faria o mesmo. Eu dava uma última volta. Mejava nas árvores. Tipo, que era para, tipo... Natureza. Aproveitar a natureza. 2 meses. Sem tecnologia. Estalagem. Eu sei, pessoal. Provavelmente... Estalagem era... Vamos dar uma voltinha, pessoal. F, pronto. Já sabia. F, pronto. Como é que sou eu em ti? Eu acredito em ti. Sim, vamos apoiar. Sabe o que? Eu, na verdade, acredito em ti. Abby. Foi isso um cumprimento? Seu charme é infeccioso. O que eu posso dizer? Eu vou subscrever. O que é melhor. Assim que você chegar à casa. Se você quiser compartilhar. F. Ela fez a piada do... Não deixei o like. Não, você me amou. O que? O meu lugar favorito? O fogo? O fogo? A islação. Ficou secundada, não é? É... Isso é fome? Devemos dizer algo? Estou a ver, afinal devemos ter vindo para aqui e chamar ao bombeiro. Parece que é bem contente. Provavelmente é só o Sr. H. burning algumas coisas antes, você sabe... Ainda está a Fs no chat, pessoal. Foda-se, já. Aliás, ainda. Falando de que, devemos... Devemos... Devemos voltar. Oh, sim. Estou preocupada. O Nick vai deixar sem você. Não, provavelmente estão todos esperando por nós. Hum hum. Todo mundo está esperando por nós. Todo mundo, sim. Nick. Windy. Todos. Todo mundo, sim. O que é o Sr. H? O Sr. H? É o Sheriff, provavelmente. É a única coisa que eu consigo... O Sr. H? Nós não sabemos o nome do Sheriff. Né? Oi? Dylan. Não, não, não. Não, não. Quem ajuda? Quem ajuda? Onde? É, eu gosto dele. Não, não, não. Eu gosto dele. Eu gosto dele. Eu vou pegar um jovem do Sr. H antes de ir. Ah, eu... Bebam água, vou precisar livrar-te-se. Ei, Nick! Ei, onde estão vocês? O que você gostaria de saber? Ignore ela, por favor. Vamos lá! Só tenho que pegar essas bagas no... Oh, aqui, deixa eu... Deixa eu pegar uma... Eu posso cuidar da minha própria baga, obrigado. O que? Você está seguro? Porque, eu quero dizer, é realmente não... Ela pode cuidar da sua própria baga, obrigado. Nós podemos cuidar da nossa própria baga, obrigado. Ah, ok. Você precisa... Sim. Posso... Obrigada. Ela só tirou para o chão? What the fuck? Era só dar-lhe na mão? What? Oh, elas gostam do outro. Que fofinhos. Estão fofinhos. Olha ela bem com bem vergonha. Olha a perninha dela. É o Nick? Quem é o Nick? O Nick? Não, é provavelmente certo. Este é o Dylan. Ok. O Dylan não é o engraçado. É o que fala de bolas e de cusas de Judas. Não, não. O Ryan era o que estava a ouvir as notícias. Eu estava... É sobre mim? Você acha que eu estava ouvindo um podcast sobre você? Podia ser. Tipo... O quão incrível não sou. Sim. Há um podcast chamado Como olhar e rir como um burro. Oh meu Deus. Você é tão jovem. Não, não sou. Tem piada. Toma. Não. É um... Paranormal. Este episódio era sobre este lugar, realmente. A Raide? Quem é que é o Raide? O que? O que é agora? O que é o Hagg of Hackett's Quarry? Você não sabe sobre o Hagg of Hackett's Quarry. Mas eu não sei, mas sim. Diga-lhe sobre o Hagg of Hackett's Quarry. Obrigado, Paulo. Eu não acho que ela quer saber sobre o Hagg of Hackett's Quarry. Ah! Ah! É uma história de campfire para os filhos. É um... É um... Suponhamente... Uma mulher velha... Que morreu em um fogo. Há alguns anos atrás. Ela apresenta as ruas. Olhe para o nosso garoto. Muito obrigado, mano. Há como... Repórteres de... Espíritos... Ou o que mesmo. E esta figura que flota ao redor... Você sabe, textos e coisas... Algumas pessoas dizem... Que se ela te encontre alone... Ela vai tentar te tornar em seu filho. Ou te matar... Ou... Ou... O que ela estava a falar. Enfimente... Hagg of Hackett's Quarry. O que é isso? O que é isso? Está aqui no podcast, mano. Olha, ele é que tinha uma voz fixe para o podcast. Legal história, mano. Melhor do que a tua. Apoiar. Vamos apoiar sempre. Deve ter visto a primeira vez que ele disse a história... Para os filhos do campfire. Eles foram descarregados... Para a vida. Eu quero dizer... Não... Para a vida. Tem que ser cuidado com isso, mano. Esta coisa é verdade. Vamos... Caramba... O que é o contato, Hackett? É, é, é. Muito obrigado, Sr. H. Descute-se. Ah! Eu sei. Descute-se os rabos. De que forma, Sr. H? Desculpe, Sr. H. Sr. H, diga-me onde é que eu devo pôr o rabo. Descute-se. Talvez, se alguém não gastasse tanto tempo... Tente pressar as mulheres com todas as histórias de gostas. Você perguntou? Gostas de gostas? O Hagg of Hackett's Quarry. Ah! Ei, você ainda tem a portão de van, Sr. H? Ah, sim, eu tenho. Ah, você sabe. Tch! Eu perderia a minha cabeça se não fosse um estudo. Volto ao trabalho. Eu vou. Me dá uma mão, você está cansado? Não, não, não. Ei. Sr. H. O que é, DJ Dylan? Qualquer chance que eu puder uma pequena carga? Eu quero... Ah... Ah... Não, não pode fazer. Filha da puta! Não me deixas carregar a puta do teu lá, mas gaste-me. Não é justo. Pá, eu não vou sair, vou ficar irritado. Tá-se bem, vamos compreender. Cool, cool, sim. Não se preocupe. Bom, cara. Pronto, dá-se bem, não dá, não dá. Vamos ficar logo irritados. Não é grande problema, você pode segurar os seus amigos. Ah, o vês? Amigos, amiguinhos, amiguinhos para sempre. E ficaram depois de todos olhavam-se para os outros. Pronto, é isso. Ha, ha, ha. Aquele cena boi awkward. So, uh... Chris, eu estou feliz de ter um momento para falar. Uh... Uh-oh. Eu não estou tirado, não é? Não, não. É... É só... Você sabe... O que é a coisa com o... Apenas essa pensão, parceiro. Eu tenho que levar isso. Oh, sim. Ok. Este homem parece que sabe muita coisa. Oh, desculpe. Olá. A voz do Ryan é fixe, não é? Sim. Ok, agora vamos andar aqui a explorar. Ouvir podcast. Ouvir a conversa. O que? O que? O que? O que? O que? O que é o que? O que é o cara que contá-lo? Eu preciso fazer demais, ok? Você está cortando com muito perto. Não a importância. Só deixar seus carros acertados, ok? Tudo bem. Todo é bom aqui. Bobby e eu estão se posicionados. Se ele está no local, nós vamos... Isso é umcesso de tempo. Você sabe o que? Não, devemos ter. Ele está quase calmo. Estou provavelmente ficando afimado. Parabéns de quem. O que mais você mantém essa voz... O homem tem cara de badalhoco Claro, adiós Bem-vindo, Broken Desculpe, eu não estava... Eu não estava ouvindo Eu estava apenas... Estava esperando Eu ouvi... Eu ouvi... Eu não ouvi o que você estava... Nós estamos bem, champ Vamos lá, eu não quero desludir É tudo, Miguel? É que é leitinho É que é Greg De qualquer forma Você me perguntou? Ah, sim, sim Foi a coisa da escola de animação O que você pensou que eu deveria fazer Certo Você sabe... Se eu deveria deixar a minha irmã Com meus grand-parents Desde que eu teria que morrer na campus Você sabe... Eu não estou exatamente aqui Então... Eu não queria deixar a Sarah De sua própria A nossa família É tão pequena Como é que é A família é importante, Ryan Caramba! As orelhas... Ele tem umas orelhas muito grandes Oi? Está tudo bem? Está tudo bem? Você tem um dia quente hoje? Hum... Oh, cara Tens bocestas 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 grandes Dá vontade de apertar Então... Uh... O que você me precisou? Você é um dos meus conselhos favoritos, Ryan Você sabe isso Um dos bons Mas... Você sabe quantas chamas eu recebo de pais Livro depois de livros Com esses filhos terríveis Que eles enviam Ah, sério? Hum... Eu... Eu... Eu não percebi isso Acredito ou não, Escarar os filhos de fora do dorme Não é? É meio ruim para o negócio Então... Talvez... Tem que estar protegido para o date Tem que estar protegido para o date Hum... A voz de Ryan é mais, já Mais grossa Era só uma brincadeira Sim, mas... Pronto, é isso É isso, é isso É isso, é isso É isso, é isso É isso Tem que entender as repercussões das suas ações, Buster É uma grande parte de ser um conselheiro Um líder Sim É só se acertar ao Kumbaya na próxima vez, ok? O que é isso? Vocês não fazem Kumbaya mais? É uma tristeza Estou crescendo os meus próprios clichês Seria, Chris, o que está acontecendo? Eu só quero que vocês saibam de todos A CIDADE antes do sol vai dar Porque à noite os lobisomens veem E andam à procura Porquê? Ok, isto nós podemos perguntar Porquê? Está ficando escuro, Ryan E não é seguro de... Passar no escuro E a segurança É o primeiro passo para o... Estás a me esconder alguma coisa Mas eu já percebi Na queixada O que é isso? Tem que dizer O.. Que chama? Ata ouro O... O Cileen Caleb trabalha no escrape-garde durante a saída de off-season e a Kaylee... Ela ainda está descobrindo o que quer fazer. Eu tenho uma boa vida aqui. Eles estão vindo e vão, eles morrem realmente... ...tinhadores, certo? Eu não podia usar para pegar o carro, porque eles eram jogadores. Vocês parecem o que estão a gestão, certo? Mas eu lhe lhe digo que vocês estavam triste e que eles lhes esquecerem. Encontrei a van, coloquei as leis em meu pocket, vim para o office Right where I left Let's skedaddle Don't you don't have the sea! Make sure they are all ready to go, for real this time Wait, how did you get your phone back before the rest of it? I never turned it in You should have turned it off before you handed it in Dylan, them's the rules you noob Noob! Seu noob Seu noob Live todos os dias Podem estar à espera de entrar na Twitch e verem o AntenLive Todos os dias O que é o problema? Cara, não sei, acho que há algo errado com o motor, Sr. H Sim, eu consigo ver isso Sim, cara, é apenas como... Bro, não é pecinha Ok, deixa eu tentar Não tirámos a pecinha há um bocado Bem, talvez você está fazendo isso errado Mas talvez você está fazendo isso errado O que diabos, cara? Não, eu amo os dois de vocês Caramba, vamos, vamos, calma Calma, calma, calma Calma, calma Eu estou aqui Na casa dos meus pais ainda Mas daqui ao mês vou para a casa nova Não, nós fizemos, deve estar funcionando Sim, bem, poderia e deveria Não significa que é, não é? Não é? Calma, o que? Caramba Ok Olha, não é tão grande de um negócio, ok? Vamos só passar uma noite mais aqui Não, 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 pareça Deixe-me pensar Hum, ele está a esconder alguma coisa, 100% Porque ele estava a dizer, ele queria que eles fossem embora rápido O que? O que? Calma Ok Caramba Você está certo, você está certo, sim O que? Sim, você está certo Este jogo em euros Foi... 26 euros, acho eu Não vou apanhar a chave Oh Ele ficou só a olhar Ele a rir-se O Chris não tem tempo para isto Lá vai o Chris à procura do tempo Lá vai ele à procura do tempo Lá vai ele à procura do tempo Quarto nostálgico, é mesmo Hum Muitos 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 Ok Eu vou voltar a primeira vez na manhã E Vamos pegar todos na rua Você tem que manter todos dentro Pera aí, ele não tem espaço Olha o tamanho deste carro Não dá para levar mais pessoas Não dá para ir, voltar E... e... Espera, temos que ficar dentro até amanhã? Por que? Onde você vai? Ryan, eu preciso que você me confie Como que eu confiei em você Você pode fazer isso? Tens mais lugares, caralho Clique as portas E por Deus de Deus, deixe as notas Olha aí O que? Carro gigante, meu Dava para levar tipo Olha aqui Dava para levarmos todos Que filho da puta E... Então... O que foi isso? Ele... Falou para ficar dentro Que não vamos deixar até amanhã Você me enxerga? Eu... Você me enxerga? O que devemos fazer? Oh... Nós deveríamos ir dentro Como ele disse Nós poderíamos ir dentro Agora... O que é que podemos fazer? Obrigado pelo Prime Obrigado Obrigado Ou... Nós poderíamos fazer algo mais O que é que podemos fazer? Coisinhas com os corpos O que... Você está falando? Não do Sr. Hackett Não do Sr. Hackett Não do Sr. Hackett Vamos só divertir Só um monte de adultos adultos Prontos para se cortar e... Estar com o lado animal Oh... Hell yeah! Todos nus! Vamos tirar a roupa já, pessoal! Todos! Tiramos já a roupa Fazemos a festa nu Parece que as estrelas Aligned para nós, não? Ok, ok, ok Um último épico Bonfire Blah Dylan está olhando um pouco... Oh... Dude! F*** sim! Eu estou indo, Nick Você está indo? Sim, eu estou indo Dylan está indo, obviamente O Harry Styles do crack O Harry Styles do crack Eu estou indo onde as pessoas me precisam Sim, ok Em O que diz? O Sr. Hackett parece que Seja bem insisto de ficarmos no lago Ele está apenas tentando nos enxergar Você sabe? Como... Como uma das histórias stupidas de rindas Por que ele queria nos assustar? Todo mundo é suss. Apreensibilidade, apoiar. Ele parcializou o estadio. Você não quer desapontar o pai. Sim, bem, alguém tem que dar uma merda. Você sabe o que? Eu não me importo o que vocês fazem. Estou fazendo o que o Chris tolde. Ryan, vamos lá, cara. Espera. Eu acho que há sempre forma. Isso vai sempre acontecer. Ok, ok, ok. Hackatheers. Comitê de planejamento, vamos fazer isso. Olha lá a musiquinha Copyright Free. Nick e Abby. Você vai pegar um pouco de ferro. Em e eu iremos para as empresas. Para algumas suprimentos. Pessoal, espera aí. Eu sei que vocês não acreditam. Mas eu vou vos mostrar. Isto é mesmo música Copyright Free. Upbeat Copyright Free Music. Olha aqui pessoal. Eu sei que vocês não acreditam, mas é literalmente isto. Espera aí. Olha lá. Algo. É. É. Mais ou menos. É. 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 É mais ou menos. É. Guitar. Copyright Free Music. Será que é isto. Olha aqui. Eeeey. Festa pessoal. É. É basicamente isto. Algo. Tudo bem, vamos fazer isso! Caralho! Saudades do meu mangalhão! Hahahaha Como é que é, Tiago? Ya, parece o velho do Detroit Become Human! What? Parece mesmo! Por acaso não sei o nome dele, mas parece mesmo! É o mesmo ator? Ok... Tu és só atores reais mesmo, né? Depois tu dizes lá, ya... WTF? Não tinha isso presente na minha cabeça, mas é, ya... Olha, isto é a casa dos... Da Bruxa! Olá Bruxa! Eu venho sempre! Quer dizer, às vezes não! Vamos ver o que você encontrou! Emptu-handido! Você tem que olhar por perto de você! Ahhhh... Esqueci-me disto! Eu esqueci-me disto! Eu esqueci-me disto! Eu esqueci-me disto! Eu tenho que procurar! Eu esqueci-me disto! Agora a minha mãe! Plot twist! Minha mãe! Pega a Cardoso! Sem as cartas não vês o futuro! Já percebi que ela é uma fortune teller! Ela é tipo uma vidente! Tem essa vibe! Capítulo 1! Ok! Capítulo 1! Capítulo 2! Estamos no capítulo 2! Falva! Verdade ou consequência? Boas migas! Está a fazer um vlog! Está a ficar sem bateria amiga! E a flesca dos mortos! Como eu vi naquele filme de planejamento! O que? Ele está só olhando para a porta! Não está a fazer nada! É claro! Filet ao Jacob! É lá! Lomba ao Jacob! Pera lá! Pera lá! Pera lá! Ela deu zoom no cu dele! Ha! 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 O som está baixo! Acho-me que está baixo! Está baixo sim o som! Está baixo sim o som! Está baixo sim o som! Oh meu Deus! Estou quase pronto! Ok? Jesus Cristo! E para o recorde! As suas analogias são muito dolorosas! Ok! Sim! Os lábios da gaja! A gaja é alterna! Olhe ao colar dela! Ah! Espera! Dar um pontapé na porta! Pode ser! Uou! É assim! Caralho! É tão foda-se! É logo assim à força! Eu poderia ter caído! Não! 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 Se eu fosse uma cerveja não é que me escondia! Se eu fosse uma cerveja não é que me escondia! Está desfocado? Estou a jogar em 4K! Estou a jogar em 4K! O que está fazendo? Estou a jogar em 4K! Oh! Estou! Estou a jogar em 4K! Apenas me salva em 10 anos! Como estou apenas vendo-lhe como... super malu você está? O que? Mas... ... é a minha cerveja, cara! Estou só a... Eu quero ir lá por aqui! Rá dar de cervejas E uma UPA DA WISH Os filhos realmente limpam esse lugar O Sr. H Ameu seus acessórios Hum Um cofre Será que escondem brinquedos sexuais aqui? Era uma cena Festa Acho que está fechado Sozinhos no acampamento Não sei o que eu estava esperando Vai estar escondida aqui à luz Vamos ter que procurar por um código Senha 1, 2, 3, 4 Oh, hell yeah Jackpot Check out my giant melons Sim You just got a hole in it? You pour in your vodka It's party time You pour the vodka right in it Yeah It's the most fun you could have with the hole in the watermelon Uh Or Well You're the second most Exactly Okay I'm gonna leave you two alone And go look for some more party supplies Ainda não joguei um bocadinho de Last of Us Acho que não cheguei a acabar Há algum tempo Já Ok Vamos procurar por cartas pessoal Temos de estar atentos A todos os pentelhos Todos os pentelhos Porque eu gostava De levar uma carta Para a Sra. Vidente Oh Está aqui Isto é uma carta Né Harem Sgaram Lembranças danificadas Outra Yeah Ok Escolheres para um espetáculo E tirando Aram Sgaram Ok A decorrer a mais de 6 anos Alright Recordo no jornal Poster do Aram Sgaram Exatamente Independente do que as pessoas que estou a fazer Não posso Eu ter esquecido de tirar este Yeah Não há nada aqui E aqui Ok Não temos a resposta Siga a praça hoje Hoje mano Hoje não Peraí calma Vai ter merdas aqui Deixa-me Deixa-me dar a volta a tudo Temos de dar as voltas a tudo Porque eu quero Encontrar cartas Aqui Olha Olha aqui Olha aqui Estão a ver Ah não Afinal não Quem vai encontrar esta Crapa Então é lembrança Como assim Quem compre esta Porquê Ai caralho What the fuck Chill Foda-se Vai ter que ter coisinhas aqui É assim Só ver coisas brilha Porque eu já reparei Está aqui um cadeado Porque não é Não vamos estar aqui À procura desta merda toda Peraí Havia uma cena lá para trás Ah era aqui É uma cena Não há nada Abrir isto Ok Porquê que eu acho que vou ter que correr E por isso é que tu abri estas portas Ela olhou para aqui Ai está aqui Ai está aqui um gajo Mas eu queria ver o que é que há mais lá para a frente Só está a dizer para procurar dentro das melancias Mas eu já Já vou Há merdas ali que eu não vi Podia ter voltado para trás Era só voltar para trás E eu Foda-se Eu vi Viu o que é É É Este é o bairro Oi Está aqui uma cena Olha Uma máscara Sim Quero usar esta máscara Olá amigos Dá para pôr Vamos assustar Oh sim 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 Assustar o Jacob Sim Não posso passar por uma oportunidade assim Sim Sim Ok Vocês já viram um vlog Uma trollagem épica Uma trollagem épica Não 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 Oi, oi Jacob Emma? Olá? Se você está tentando me afastar, não vai funcionar Ela com a máscara Você não se assustou? Não, eles são engraçados Você disse que isso deveria ser engraçado? Sim Você acha que é engraçado agora, pequeno garoto? Vamos comer Você quer se juntar 20 dos meus amigos sexy clãs em um carro pequeno que nos encaixa como não é grande O que? O momento está saído Não se esqueci Isto apareceu alguma coisa tipo a carregar Vou ignorar Já vimos isso Ah, espera Outra aranha? Ok A dor de costas dela Ha 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 Diz que lá há nada para aqui É para aqui não há nada Vai aparecer alguém na janela Não É aparecer Não importava Esta porta vai estar fechada Eu wonder onde isto vai Não sei É para o caralho É para o caralho Peraí Tu tens uma cena aí Não tens a chave disso? Benno, o que? Dar pontapé Vamos dar um pontapé Foda-se Pois, também é um bocado Mãe! Harvard! Já fodeu o tornozelo Pronto Tô fulido O que você fez com o seu pão? Isso parece... Calma FBI Open Up Já não foi Este gajos é o expert, já De abrir coisas Ha! Uou! Uou! A maldita mãe Boa gola, eu me esqueci Hum, tem boas cenas aqui Não é que você mantém este lugar Deve ser um engenheiro Quando fizemos um engenheiro O que? Não Eu quero dizer Você nos deixou escravidos aqui É como... Hum Human rights Ou... O que? Claro Sim Agora vamos ver o que estamos trabalhando Passem isso A porta vai ligar Se não Ah Oh Hell, sim A acrescenta o título de levo, ok? In e out Job done Boom Eu quero olhar para o que? Ok O que é que eu ponho no título da live? Oh Por acaso gostava de encontrar uma pista, meu Não há nada nesta caixa Há aqui alguma coisa neste congelador? Não? Jacob Veja isto O que? Eu não posso mover ou se a porta vai lutar Parece que... As propriedades de campamento Ah... Ok... Hum... Há 10 peças no fogo de fogo, então... Só... Vamos... Vamos... O que é que é que é... Oh, legal! O que? Espera! Um código? Oh, legal! E um... Código? Não sei se essa cerveja vai dar. Só isso? Então você, ah... Você vai ficar fixa? Sim. Para bebês. Ok. Ah, bem, eu... Eu vou encontrar algo para arrumar essa luz. BIT DONATOR! NELSON! Obrigado, mano. Obrigado pelo sub. Muito obrigado! Por que é que ela fechou os olhos antes de abrir? Planos de renovação, ok. Ah... Ai, planos de renovação. É... Ok, ok. O Mr. Age é o Hackett, então. E o campo chama-se Hackett's Quarry. Quarry, Quarry. Claro, vou todo de volta a ver. Claro que sim, minha terrinha. Minhas saudades. Deixa eu ver. É mesmo cega, e ela está toda cega. Amigas, vocês não vão acreditar no que é que eu acabei de encontrar. Uma pistola. Oi, eu vim aqui. Ok, agora é ir ao código. Fico tonto. Podia ter ido pelo... Era mais rápido, por isso é que isto se abriu. Agora, vamos pôr a cena no código, né? Vamos pôr o... Eu vim aqui. E ai, ai, ai... Ai, espera. Isto tem texto? Ai, espera, isto tem texto. Comprei aos bilhetes e não se deve chegar a direções. Ok. E não há mais nada aqui, né? Ok. Ai, caralho, quero ver o seu sistema com o... Isso, exatamente. Boa, 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 boa. Olha, um urso ali. Carta. Será que está aqui? Estou aqui. O que mais está lá? Só algumas ferramentas. Ferramentas? Sim, mas eu não acho que devemos... Não, não, não. Emma? Ferramentas. Você sabe? Ferramentas. Ferramentas. Também estou a descrever a história. Ferramentas. Oh, e... Poder eu apenas dizer... Ferramentas. Sim. Eu não vi a carta. Eu encontrei essas... Cachadas de torno lá. Estavam muito desfazadas e acho que... Eles me deram de sangue em mim. Oh, oh, pera, pera. Fique aí. Oh, cara! Dude! Peanut Butter Butter Pops! Ei... Peanut Butter... Fucking Butter Pops! Estava no cofre a carta? Que é isso? O que são Butter Pops? Não! Eu vou pescar, eu vou pescar a carta. Eu não acredito! Hum, ok. Hum... Pop, pop, Peanut Butter Butter Pops! Pop, pop, pop em sua boca! Pop! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Eles são os maiores ingredientes. Bom, bom, bom! Ali, ali! Ali, ali! Não! Não, 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 não! Eles são nada como pop corn. Eles são como as suas próprias coisas. Como as suas próprias subgenres. Como as suas próprias ingredientes. Sabe o que? Eu não tive essas desde que eu era criança. Você está aqui. Por tanto. Ok, espera. Há uma data de expiration naquele saco? Hum... Ah, só posso dizer. Oh, meu Deus! Eles são como 20 anos. Ok! Tenho que estar mais atento. F***! Estava ali uma carta, bro! Você vai amá-los! Não vi! Nem sequer olhei para o cofre! Vai lá, neném! Sossego! Sossego! Eu vi uma carta de pedaço na frente. Para que possamos armá-los. Para que possamos armá-los. Ah! Desculpe, o que? A carta? Ah! 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 Bethes das United. Ai! Ah... Ofereitada! Ah! 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 Tudo bem, o intercântico, se tu não explorares tudo antes, não podes voltar atrás. Isto é como a magia acontece. Ok, sim, vamos fazer isso rápido. Claro, dê-me um seco para fazer isso. E... Engage. Podcasts. Podcasts. Pessoal, vou dar uma pausinha, vou buscar um lanche, fazer um pão com queijo e fiambre, deem-me 5 minutinhos. Estou a morrer de fome, já e vem.